É que tô na mídia E as que negava hoje tudo que é coló É de artista que elas gostam E só porque sou do fã que elas quer me dar Quem não conhece, não ouviu falar Esse é o JL de Matalha Pra descartar e sentar pro pai P.A.O.I Sei que isso é cretina demais E hoje eu faço a sota de P.A.W.L.T.O.I Vai, vem sentar pra mim que é bom demais P.A.W.L.T.O.I Pra descontrair e sentar pro pai P.A.O.I Sei que tá é cretina demais E hoje eu marco o chipota Te pego e te satisfaz P.A.W.L.T.O.I Vem sentar pra mim que é bom demais P.A.W.L.T.O.I Pra descontrair e sentar pro pai P.A.W.L.T.O.I Sei que tá é cretina demais E hoje eu marco o chipota É que tô na mídia E as que negava hoje tudo que é color É de artista que elas gostam E só porque sou do funk Que elas quer me dar Pai, vem sentar pra mim que é bom demais Pai, pra descontrair sentar no pai Sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te saca Pai, vem sentar pra mim que é bom demais Pai, pra descontrair sentar no pai Sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te saca Pai, vem sentar pra mim que é bom demais Pai, pra descontrair sentar no pai Sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te saca Dabro, ele tá aí